Agradecer o carinho de todo mundo. Rick, e aí? Vamos embora. Deixei de ser, garota de programar. Oh, não deixei de ser, uma qualquer. Pois eu fiz com você, loucuras na cama. Telefone peguei, quem sabe eu tinha ligado. Liguei pra dizer que eu gostei, liguei pra dizer que eu quero. Liguei e marquei um novo encontro. Minhas amigas, Dani, Milé, Daiane e Vá. Liguei pra dizer que eu gostei, liguei pra dizer que eu quero. Liguei e marquei um novo encontro. O quarto escuro vê-se se amar. Pra gente se amar. Até quem acabou, pra gente se amar. E que olhar apaixonado é esse da mamãe? Simbora! É Riquel e o Isabel. Eu sou tua, menina e quero te dizer, amor. Faz tempo que a saudade me envia, só machucou. Agora que a saudade se mudou, de lugar. Pois vem comendo agora, amor, que é hora de me usar. Deixei de ser, garota de programa. Deixei de ser, numa qualquer. Pois eu fiz com você, loucura está caminhada. Meu telefone peguei, quem sabe eu tinha ligado. Liguei pra dizer que eu gostei, liguei pra dizer. Liguei e marquei um novo encontro. O quarto escuro. Liguei pra dizer que eu gostei. Liguei pra dizer que eu quero. Liguei pra dizer que eu gostei. Liguei pra dizer que eu gostei. Liguei pra dizer que eu gostei.